E aí galera... E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo Dessa vez pessoal, estamos aqui no Floodscape Um minigame muito louco de parkour Que a gente tem que fugir da água Que vai começar a subir, né? E bom, esse minigame aqui tá com um evento Então, se você quiser jogar e tentar ganhar os itens do evento Passa na descrição, aí tá o link Joga esse minigame porque Oxi, que cara doido Bom, então passa aí na descrição, aí tá o link pra eu jogar Eu sei o jeito de você ganhar, né? Os itens desse evento aqui E eu vou tentar mostrar pra vocês, né galera? Eu vou começar aqui no fácil mesmo Falta um, falta um, beleza? Eu vou aproveitar e vou entrar nele Beleza galera, vai começar Tem um carinha aqui desesperado Deixa eu entrar, por favor O opt E galera, basicamente é o seguinte Pra você ganhar o item desse evento Você precisa passar do primeiro mapa De qualquer um desses níveis Inclusive tem o fácil, o médio e o difícil Eu vou começar aqui no fácil Ai meu Deus, vou começar, vou começar Vamos subir rápido Ai, não me trava, não me trava não, gordo Sobe, 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 sobe Corre aqui Ai, já começou a cair tudo galera Corre! Beleza, já passei já Assim que você passa aqui Tem um portal que ele vai abrir É chance de abrir, claro, né? Não é 100% de chance Quer dizer, é chance É, não é 100% de certeza que vai abrir É chance de abrir Você entra no portal Aí lá vai ter as coisinhas pra você fazer Uma das coisas você pode passar por baixo da escada E outra você simplesmente segue reto Segue vida que segue, né? E lá você consegue fazer vários parkour que tem São dois itens que você pode ganhar aqui, beleza? Então, aproveita Que sorte, apareceu o portal aqui já galera Beleza, vamos lá Eu vou mostrar primeiro aqui o de baixo Essa aqui Sai, sai, sai Tem um buraco aqui, você entra E aqui tem um Meu Deus do céu, peraí Começou O cara já passou direto ali, velho Peraí, espera esse aqui subir Beleza, campeão Beleza, fui Tá Bastante cuidado aqui Corre Ei, qual é? Essa risada aí Ah, e o que pergunto tá acontecendo aqui? Galera, não deu, hein? Não deu, hein, galera Infelizmente, não deu A gente tenta de novo A gente tenta de novo A gente não vai desistir fácil, não A gente vai prosseguir de novo aqui Vamos lá Ok, 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 galera Começou aqui mais uma partida E vamos tentar de novo Eita, sai, sai Sai, sai por aqui, por aqui Sobe Vem daqui Meu Deus do céu Corre, 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 corre Vem pra cá É por aqui, ó Tem que vir aqui no meizinho, galera Vem aqui no meizinho E eu posso subir por aqui Que? Não Não tá dando Tem que ser aqui dentro, então Aí, foi Rápido Rápido, amigos Corram Vou por aqui, ó Não, 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 não Água tá subindo Água tá subindo Água tá subindo Corre Corre, vou por aqui, então Vou por aqui, então Beleza Ah, eu vou conseguir, galera Se eu não cair aqui, eu vou conseguir Show demais Uhul Eita Ai Uh, consegui, consegui Uhul Acho que ele ia cair, né Meus amigos Não foi dessa vez, hein Ferrou, galera Não abriu o portal dessa vez Ou seja, infelizmente Não vou conseguir mostrar aqui agora O outro jeito É por aqui Tem escada aqui Vamos subir, vamos subir Cuidado Beleza Ó, o cara tá com um popô De aqui pegando fogo, ó Tá com o famoso fogo no rabo Beleza Ah, não, né Aqui Ah, tem que ativar o botão ali Ativa aí, amigo Beleza, valeu, obrigado Beleza, passamos de mais um aqui Não vai abrir o portal dessa vez, né Porque, como eu disse É chance de aparecer no primeiro mapa E, ó Nossa, a gente tá indo bem Pelo menos aqui, galera Como é que faz aqui? Ah, não pode coçar ali embaixo, não, né Tem que ativar os botões aqui, galerinha Ativou aqui Já Corre Eu vou ativar isso aqui pra galera também, ó Beleza Ai, sobe alguma coisa aí Cadê? Ué, ué Aqui, abre a sua ponte Beleza, corre Corre Vamos lá, Laura Ai Fiquei preso Laura Essa Laura, ela é BR? Se for BR Um salve, um abraço pra você, Laurinha Cadê? Aqui, 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 aqui Ih, rapaz O cara caiu ali Beleza Eu tô conseguindo, galera Eu tô mandando bem E Eu ainda não morri Só morri naquele mapa lá do Justamente do evento, né Ó, cuidado aqui Tô junto com o Andrew William Sai Passei dele Beleza, galera Chegamos aqui Beleza, Laurinha chegou também Ai Que susto Perto esse botão Ih, tem que fazer uma ordem aqui, né Apertar junto Uma hora depois Ai, meu Deus Abriu, abriu Nossa Passei, galera Terminei o primeiro mapa Meus amigos Isso aí, hein Isso aí Consegui a conquista ali E olha o cara aqui Capéus Sapatos Ou roupa Usada Quem tem E galera Agora eu vou tentar Ir aqui no médium, galera No médium Médium Falta mais um Vem aqui alguém 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 aqui comigo Quer saber Eu vou no edifício mesmo Tô nem aí, não Eu vou no edifício aqui Porque Eu sou vida louca Já vamos subir rápido aqui Corre O chão aqui não é lava não O chão é água O chão é água E a água aqui sobe rápido, galera Então já vamos pra cá, ó Vamos pra cá O carinha ali Vamos ali, amigo Vai Aperta o botão ali também Pô, vou ter que fazer tudo Por nós Olha lá, o cara morreu ali Inclusive, ó Rápidos Pags Consegui, galera Consegui Portal Ah, não tem portal Droga Então vamos, galera Vamos sem portal mesmo Tem uma escada aqui Eu tenho certeza Ai, susto Achei que não teria escada Vamos lá Ativei um botão Tem que ativar outro Uh, boa, moleque Tem que ser errado, né Tá subindo muita água aqui Tem um botão ali Que tá verde, galera Ih, o que quer dizer? Que ele tá ativado Ou que não tá ativado? Ai, não tá ativado Ferro Ah, já era Já era Então, vamos lá, galera Não Eu vou de novo, hein Sai na frente, maluco Caraca, que cara agressivo Caramba, esse grumpy, crazy Vai começar, hein Vai começar Já aperta o botão aqui Já aperta o botão Sobe rápido Sobe rápido, gordo Subi Tá, tem mais um Nossa senhora Mas como é que eu vou pra ali? Ai, beleza Tem que ser aqui, ó Tem que ser aqui, ó Mais um botão Ah, me complicou já Ai, é injustiça, hein Oxa vida, hein Galera, o difícil é mais difícil do que eu pensei E peraí, vamos aqui Então, ó Não, só tem um cara ali Não tem ninguém ali O pessoal não quer ali Ah, começou Beleza Ó, já vou aqui, ó Vou apertar esse botão aqui já Vocês Vocês Tratem de apertar O outro Isso aí Eu vou apertar o outro também Beleza, cheguei antes E aí Ferrou Vem pra cá Ai, meu Deus E aí, galera Como que faz? Socorro E aí Alguém me ajude E aí, como é que eu faço? Pra subir ali Meu Deus Meu Deus Eu realmente não sei nadar no Roblox Vem cá, amigo Me deixa sozinho, não Vem cá comigo Dá, não Vamos lá Ai, já corre aqui Meu Deus Pra onde que sobe? Pra onde que sobe? Aqui, 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 aqui Sobe rápido, sobe rápido A água vai subir O chão é água Não Olha que coisa Que coisa absurda Aí, eu fui Não 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 Peraí Não, para de dar essas Para de mexer as perninhas Isso Ah, galera, complicou Não vou conseguir apertar os botões aqui Não Uh, joga pra cima Isso, me joga pra cima Me joga pra cima Não Não Ah, galera, eu não vou conseguir Vai, buga Buga de novo Eu não vou conseguir, galera Amigos Alguém me salve Alguém me salve É, vida, galera Vamos lá Beleza, começou aqui já Ah, o cara vai apertar o botão Vai abrir essa porta aqui Beleza, já abriu Já vem apertar o outro botão aqui já Vamos lá Todo mundo, trabalha equipe, hein Já entra aqui já Já vem pra cá já Já pula aqui Já pula pra cá Não Não Meu Deus Ai Caramba, quase que eu morri, galera Vamos todo mundo junto Aqui 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 Sobe Boa Boa, beleza Beleza, campeão E aí Não, vou pra cá Vou pra cá Aperta o botão ali, amigo Ai Ai, não Galera, ferrou Ferrou É, já sabe o que vai acontecer, né Beleza, vamos aqui já Deixa eu ver onde tem o botão pra apertar Aqui em cima tem um botãozinho, hein Aqui em cima tem um botãozinho Então O problema é que o pessoal aqui Não tá sabendo fazer trabalho aqui Tipo, a galera não tá indo ativar o botão Ah, que ele ativou pelo menos, ó Beleza Você é uma ótima pessoa Beleza Ai, galera, ferrou Não, empurra não, jovem Você tá louco Ah Olha o que ela fez comigo Ok, essa aqui eu já vim Tem um botão aqui escondido, ó Que o pessoal provavelmente não iria ver Ok, beleza, abriu Aperta o botão aqui rápido Sobe, 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 sobe Agora a gente foge Sobe aqui no madeirite Ah, essa aqui eu já consegui, hein Não é possível Não é possível que a gente não vai conseguir isso aqui também Quer dizer, também não A gente não vai conseguir isso aqui Ó, com certeza tem um botão pra lá, pra trás Tinha uma madeirinha ali, ó Ai, acho que eu vou conseguir, galera Acho que eu vou conseguir Tá aberto ali, tá aberto pra mim Só corre pra Vitória Só corre pra Vitória, Spags Só corre pra Vitória, Spags Isso, moleque Vai rápido Cuidado, cuidado Boa, galera, consegui Vem, amigo Vem, amigo da Rede Globo Sobe aí, ops Portal Não tem portal Droga Aperta aqui Não tem como, cara Ai, meu Deus, ferrou Ferrou, agora vai subir Agora vai subir Ai, ele foi pra um lado, eu vou pro outro Ele foi pro outro, eu vou pro outro Ué, e aí? E aí? Ficamos perdidos, galera Não 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 Beleza, já vou começar aqui como? Já vou começar aqui Tentando achar o primeiro botão Já vi que tem um aqui em cima Beleza Já vou apertar esse botão aqui Tem outro botão lá pra cima só, galera Aqui embaixo ainda não tem mais Ainda bem, né? Porque Tá difícil Isso aqui não é fácil não, galera Isso aqui é bem difícil Eu queria mostrar pra vocês Aí, boa Abriu aqui Beleza, amigo Boa A gente brilhou demais Abriu o portal Abriu o portal Aí Galera, abriu o portal Como eu já mostrei aqui embaixo pra vocês, ó Tem esse buraco aqui Eu não vou ler agora Vão ter aqui algumas salas, ó Pra você passar, tá vendo? Tem aqui E ela vai se autodestruir em breve Então A gente tem que conseguir chegar ali naquele Negócio Ai, não Sobe, 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 sobe Tem que ser rápido Meu Deus Para de rir, gordo Ah, é o que eu tô fazendo aqui, ué Fui convidado pra entrar aqui, ó Você viu, não? Você mesmo me convidou Abriu o portalzão pra mim Cuidado aqui, galera Tem que ser bem ligeiro Boa Ó Peguei primeiro Só que, tipo Ai Não é só um que tem que pegar aqui Tem que ir em todas essas salas, tá vendo? Tem mais uma sala aqui Tá vendo o item ali em cima, ó Tem que ir rápido Cuidado E aqui você precisa apertar os botões, ó Ah, não Não viu nada Ah, meu Deus, ferrou Errou Para de falar comigo, gordo Não pediu sua opinião, cara Vamos lá, galera Por aqui mesmo Ha Beleza, já peguei mais um Eu tenho que ir rápido Porque vocês viram que tem um tempo ali em cima Olha só Ela vai se autodestruir naquele tempo Eu não vou conseguir, não Certeza que eu não vou Ah, galera Tudo se destruiu Poxa vida, não é possível É muito pouco tempo isso aqui, galera Conseguimos mais uma vez, meus amigos Ué Uh, achei que eu ia nem escapar E é isso, galera Bom, eu não mostrei como que pega, né Eu mostrei Tipo assim, mais ou menos como é que pega Eu não peguei o item lá Para vocês verem, né Mas É, eu mostrei onde que pega Que é você Esperando depois que você passa Da primeira fase, né Primeiro mapa de cada nível Aí abre o portal, né Tem chance de abrir o portal E lá você consegue Ou passando por baixo da escada ali Pegar um dos itens E o segundo item Você tem que completar todos aqueles mapas lá Porque tem que pegar todos aqueles itemzinhos lá Que eu estava pegando, beleza? Já se você tem entendido Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixe o seu like Todos os vídeos que eu estou postando recentemente Estão passando os dois mil likes Então eu sou muito grato por isso Muito, muito obrigado, galerinha Meus amigos e minhas amigas Todo mundo aí Está no meu coração Muito obrigado de verdade Um abraço a vocês E até mais Fui!